voltamos para gravar, mas esqueci de novo, acho que a primeira vez eu esqueci pode arrumar as unidades aí, quando estiver pronto você fala os camponeses para defender os meus arqueiros? você pode jogar ele em cima de uma infantaria também, flanquear, parece que você tem aí com eles, mas eles estão aí para ganhar a batalha, a verdade mais forte do jogo pode iniciar aí, os cachorros você tenta flanquear alguma unidade deles aí, eles já estão aqui na frente, não vou nem esperar os reforços, matar esse exército inteiro aqui já acabou a batalha, então deixa eu ver o negócio desses cachorros, os piqueiros arrebentam com eles, os zumbis não, você pode mandar eles para cima dos lobos terríveis tem lobo aqui? ah tá, é uma ameaça intensa também tem na direita ali, é só mandar que eles conseguem eu acho acho que os piqueiros aguentam não os piqueiros talvez eu consiga machucar, se você pegar eles na lateral aqui, por exemplo estou avançando aqui, estou se falando que é qualquer unidade deles eu acho que eles matam tá, minha cavalaria já vai matar aquela ali deles tá, minha cavalaria já vai matar aquela ali deles tá, minha cavalaria já vai matar alguém vai lá, Albert Einstein vai lá, Albert Einstein vai lá, Albert Einstein For a Britain, tá, vindo os morcego aí fique atento mais cavalaria, pra cima deles Essa unidade aqui é rápida, hein? Qual? Os camponês. Colocar numa maratona só dura o ano inteiro, né? O que que ele tem ali, o duque vermelho? Ok, vou tentar flunkear alguma unidade com esse cachorro. Cadê o cachorro? Se quiser pode tirar todas as flechas do duque também pra machucar ele. Ah, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ah, se puder trazer uns cachorros pra pegar aquela cavalaria da direita deles ali, que eu to mais com a minha cavalaria da esquerda. Nossa, vou dar um charge aqui agora. Montanha abaixo. Tá, vou parar os arqueiros pra não acertar essas unidades. Beleza. Vamos ver. É muito legal esse charge do Warhammer. Aham. Fiquei com a minha cavalaria ali, tá chegando muita infantaria deles. Guardas... Ixi, eu to apanhando com o guarda-tumba ali. Aonde? Tá lá nos cachorros que você mandou, que você pediu ajuda. Na direita? É. Olha, eu to mandando a cavalaria lá. Tá meia boca né, mas uma hora ali ia morrer tudo. Tá, vou tentar pegar... Nossa, guarda-tumba ali não vai aguentar essa infantaria. Beleza. Consegui impedir os morcegos de pegar os... Os arqueiros. Os arqueiros. Os arqueiros. Boa. Tá descendo a torcida do... Sei lá do que aqui. Esses carnesais da Clipta aí é pra quê? Qual que é a vantagem? Eles são bons pra flanquear, eles dão dano de veneno. Só isso? É. Eles são bem rápidos também. Vai pra cima da cavalaria deles de novo aí. É, o Duque Vermelho tá tentando pegar o meu... General ali. É, eu não consigo tirar o Albert no momento aqui porque ele tá brigando com uma guarda-tumba. Então, a infantaria tá te flanqueando lá do esquerdo. É. Vou tentar tirar ali. É que eu não consigo tirar minha cavalaria dali porque tem o... A outra cavalaria deles, ele não some. Tentando tirar. Tá, cadê os... Só a sentença dramática. Então, eu vou tentar tirar os cachorros daqui. Tentar recuar o paladinho lá que ele... Eu tô tentando isso aqui. O cara não... Aí ele fugiu. Vamos ver se dá. Eu vou tentar dar uma investida lá pra salvar ele. Vou tentar trazer os cachorros, mas não vai adiantar muita coisa. Dar uma investida aqui, essa guarda-tumba. Vamos ver se dá pra salvar ele. Eu vou fazer o cachorro aqui. Eles são muito rápidos. Vou adiantar os arqueiros ali pra tentar... Acertar as outras tropas. Nossa, as três em vantaria sua fugiu Que merda É, o alvo tá tenso aqui Essa guarda-tomba A gente não tá morrendo de jeito nenhum Bringando com o escudeiro e com o alvo Velho, suma daqui, morcego Foca tudo no morcego Sinto que teremos que teitar de novo essa batalha Esse esmorro é horrível pra ficar andando O cavalo vai ficar muito lento A sua cavalaria vai ficar lenta Eu perdi uma batalha exatamente por causa disso Pior que ele não tava tão machucado, né O general deles É isso que a vida dele tava na metade Ele se curou E ele deve ter a fome Deixa eu checar aqui Não, ele não tem a fome Sei lá o que aconteceu O cavalo deles ali mortal também não some Não sei como é que ele tá curando tanta unidade Vou tentar cercar aqui o general dele Mas acho que não vai adiantar É, acho que não vai não Já mandou correr todo mundo Ele tá se curando aqui Esquece Aqui Você foge Foge? Caraca, velho Aquela guarda-tumba não toma dano, velho Como assim? Tá acontecendo, bicho Não, 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 não Droga Os carnissais Safados, cara Tão Tão perseguindo o seu especialista Tá, os carnissais Eu acho que vão perseguir Muito rápido Mas ele vai matar o cara Eu só venho antes da batalha A gente tenta de novo Só pra evitar Essa desgraça total Por quê? Porque eu perdi o exército inteiro, mano Não, sobrou metade Provavelmente ele vai me atacar agora Acho que dá pra viver Mas ele vai atacar só com o exército dele Só o exército dele ali Não tem quase nada mais Complicado essa situação Fazer o circuncilar embaçada Se tivesse uma catapulta Eu tacava sem construir nada Aí ele dava pra ganhar ainda Não sei se dá Infantaria é muito ruim Não, o problema é só A cavalaria dele Que fica prendendo a minha Na batalha ali com o muro Eu consegui derrubar ela com os arqueiros Colocando no muro Já que eles vão subir Verdade, verdade O Duke Vermeiro no muro Se colocar o Paradino e o Albrek Brigando com ele Ele perde Ah, o bom que você não perdeu o Paladino É Eu vou voltar aí e acampar Aqueles carnissais lá Arrebentaram ele Aí você perguntou qual era a vantagem deles, né? Oi? Você tinha perguntado qual que é a utilidade dos carnissais? Ataque no flanco Aí os filhos da puta fizeram exatamente isso Deixa eu cortar o load, galera Pelo menos dessa vez gravou Não conheço Eu não joguei com os elfos negros É bacana Então, eu comecei essa campanha offline com os Condes Vampiro Porque eu perdi três campanhas online Sabe o que é isso? Bom, perdi uma unidade de cachorro aqui Deu pra ferir algumas dele Mas essa guarda da tumba ferrou muito Não, mas... Não perdeu uma unidade Perdi o cachorro Não, não, ele Os guarda da tumba Ele perdeu algumas 165 Tem uma que tá com 120 ali Absurdo Pelo menos saímos vivos Mas é que a desvantagem que os morto-vivo tem com os anões Você tem com os morto-vivo, né? Uhum Isso infantaria não aguenta Primeiro tapa O Big Leonese podia vir aqui agora e bater neles Tá, eu vou atacar Aioheart Mas eu não sei se eu vou poder te ajudar Porque já tá vindo aquele Torax lá Não, eu acho Eu acho que eu me viro Quando eu começar a fazer confederação aqui Eu tenho força pra brigar com ele Eu vou voltar aqui pra recuperar meu exército Bom, eu vou botar uma guarnição ali na Aquitane Tá vulnerável Uhum Recruta aí o cachorro que eu perdi É... Talvez também eu poderia montar outro exército Mas eu já estou de negócio de camponês Então não vai ajudar em nada Quanto você tá ganhando por turno? Mil É, não... Tá precisando de dinheiro aí? Não, eu tô com quatro mil Tá o quê? Quatro mil Ah, tá Ao mesmo tanto que eu Deixa eu ver se alguém quer fazer um acordo comercial aqui Pô, se a gente tá em acordo comercial? Sim Ah, é Eu não cheguei a ver Ah, você queria ver se dava pra me entregar a cidade, né? É Mas quando eu perdi, se eu pegar a Marimburgo e a gente testa Ah, é verdade Se eu não der agora, não tem como devolver Talvez você tenha Mas a gente vai cancelar a construção que eu tô fazendo Eleitor negocia paz Ganhei mais um de Ordem Pública Rito desbloqueado Aço Imperial Mais dois de experiência para as tropas Menos 30% de recrutamento para a State Troops Ah, herói recrutado Mais três Alcanço é M-Heart ou Alcanço? Mas acho que vai ser automática É, só tem cinco agora Você tem visão do Taurox ou é só o do Kasrak mesmo? É esse aqui O senhor lá do Juma Esfera Ah, tá Eu consigo ver o exército dele aqui Só tem 11 unidades Ah, não Esse aí é o Kasrak de 11 unidades É o Karak, né? Kasrak É que eu queria saber onde está o Taurox Mas eu tinha visto ele na outra Na troca de turno Vou fazer aqui algum para ganhar dinheiro Como é que isso aqui? Agora você pode pegar mais cavalaria ainda Ah, calhei primeiro Ah, automático Do jeito que a resolução automática é quebrada Oi? Do jeito que a resolução automática é quebrada Eu não me impressionaria se estivesse na metade do negócio Ocupar Ok Ok Provincia garantida Separatista Foi para aquele lugar Ah, legal Ganhei É exatamente o que eu queria construir Negócio de crescimento E eu ganhei Outra infantaria Deixa eu ver Piqueiros com escudo Milícia livre Nem sei o que é isso É uma infantaria de curto alcance Acho que já tinha em movimento Quando era perforante, eu acho Eu não já joguei com ela, mas odiei Eu não acho ela muito útil não Só no começo da campanha mesmo Vou juntar esses espadachim Sobrou dois espaços Colocar esse pistoleiro Sobrou um dinheiro Tem uma aí que é cavalaria leve Que é do mod É, então eu queria colocar quatro dela Ou duas pelo menos Colocar uma Opa, fiquei errado Ok, espadachim, arqueiro Ah, mas eu tenho bastante arqueiro, né Dá pra deixar a cavalaria Pra perseguir no final da batalha Sempre ajuda Vamos lá Cães dourados de Guerrena O Edito Cadê o de crescimento Primeiro o Edito que eu faço crescimento Pra melhorar o máximo aqui a cidade Pelo menos é o que eu faço Você acha melhor colocar o outro O que? Melhorar o crescimento? É, no início eu faço isso Eu acho errado Pra melhorar a capital logo Faz o que? Pra melhorar a capital logo Pô, esse aqui Tá de bom humor comigo Não quer nem aceitar comércio Vamos lá Marimburgo 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 não quer, hein Quer par que ele não é agressão Mas não é isso Apesar que não faz sentido, né Atacar eles agora Já que a Bretonha tomou É Também é meio arriscado ir pra lá agora Acho que você devia ir pra dar uma tortinha Destruir eles logo Acho que não faz mais sentido Até porque os outros vizinhos É tudo aliado Vamos lá Pactos de uma agressão Mas vai pagar Quem não faz Coisa de graça É Madre Teresa Rejeitaram? Vai 600 então Lembrando nisso Eu vou pedir também pros Pros anões Tem uns anões ali do lado Esqueci o nome deles Cara que ziflim Moto vivo Ah tá Carcassone Acordo comercial Beleza Ganhar 59 tá ok Tá ótimo Opa Faz uma manutenção do esquadachim É Ah não Tu vai pagar Você tá achando o que rapaz Beleza Todo mundo pagando E você tá fazendo Com o doce Oxi Agora ficou puto Não quis a cor de comércio Cadê Cara que ziflim Ah trezentinho Trezentinho Beleza Beleza Leva meia hora Só na parte De 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 diplomacia Normal Se eu tirar Se eu tirar a construção Eu acho que eu consigo fazer O segundo upgrade Eu vou fazer isso Eu tô quase colocando uma aqui Pra pegar cada ponto É dois turnos Eu consigo já melhorar Depois então Desde que eu perco ali A cidade A cidade agora Tá menos dez Isso aqui é por causa da conquista É Tudo na boa Não esqueci nada Não Beleza Vamos lá Aguinha boa Água gelada É uma benção Pior que eu não tomo água gelada Nossa Como assim É que assim Eu trabalhei Seis anos com chinês E chinês Não toma água gelada Só toma água Vamos falar É Fervida Eu peguei o costume Água fervida Você tá tomando? Não Eu tomo da torneira Mas como tá quente Água da torneira Tá Tá quase a mesma coisa Taurox Na sua província Ali ó Uh Ele tá perto do Da minha capital Ainda Mas não tá em guerra Ainda não Tá Já tá Tá com o x de guerra Rapaz Ainda bem que eu tirei a construção de Grumburg Talabé que a gente ganha em guerra Com a esfera Acho que atacaram ele Não Porque ele tava no turno do Talabé Ele se declarava guerra Então A tropa que tava aqui Fugiu Ah não Tá ali Tá ali Sabia que você começava em guerra com eles Não É Eles tão aqui com o x em cima Em guerra É Então Eles tão indo pra cima do general Que eu deixei em Grumburg Como eu falei Sempre atacam o Grumburg Nossa cara A capital Não tá defendida Não tem tropa Não Vamos atacar Grumburg Deve ser uma rixa pessoal Dos caras Sei lá Queria atacar Grumburg Ué Não tem nem um tesourinho aqui pra pegar o Albrecht Não Tenho 5.400 Bora Ah eu quero ter minhas confederações logo Léo né Você não consegue atacar o Duque agora? Ele ganha reforço da cidade Só atacar ele ali Minha situação atual É ficar parado Observando Ah nossa As tropas estão todas isoladas A sua cavalaria vai levar uns 10 turnos pra recuperar 3 Quase Quase Eu nem compenso juntar porque eu não consigo recrutar ela agora Então Só juntar dinheiro Quer dinheiro? Eu tenho 5k e 400 Ah Tá de boa Então vai lá A minha hora de brilhar na campanha não é agora Então Eu tava me enfrentando separatista Aqui A missão é emitida Enfrentar Enfrentar Carax Esse aí O caoli Primeiro que ele tá longe Tá Eu tenho acesso a Midland Tá preula 140 de armadura E 450 De força da arma É O bicho é feito de bronze Tá Eu não consigo Não consigo chegar até ele Ele vai dar raise em Grumburg Vai em marcha Vai em marcha até perto dele lá Que eu acho que ele corre de medo Talvez Aí o Kazrak talvez vai chegar perto de Eohart também É um problema Deixa eu ver se ele alcança Você pode tentar eliminar o Kazrak Sei lá Faz uma emboscada No meio caminho Até Eohart Talvez ele vai pra cima Mas eu acho que ele vai pra Carroburgo agora Porque ele tá em ganhar comida De onde Tá Vou voltar em marcha forçada Provavelmente ele não vai me atacar Até porque eu tenho um full stack aqui É então Eu acho que você vai assustar ele Ele vai sair fora Só que em Grumburg Deixa eu ver agora a missão 5 unidades Só ele sozinho Arrebenta elas Provavelmente Eu não sei se eu destruo a pastagem ou não aqui Hum, Grumburg? É Ué, essa reposição aí é muito boa Não sei, mas ele vai destruir o negócio É Tá nível 1 a cidade ainda Não dá pra botar guarnição É, nível 1 Tá, vamos chegar com a tropa ali Vou abandonar Grumburg Acho que esse dinheiro Acho que dá pra recrutar um half stack Pelo menos Dá Beleza Ó, vou fazer um negócio aqui De colocar ele como alvo Ah, não tem Hum, é só se É, tá lá bem Não é só aliado, não é? Ah, aqui, achei É que eu tava jogando home 2 Home 2 é diferente Colocar eles aqui Nunca acostumei com esse teclado Tá, vou fazer então Em A e o heart Embaixo aumenta Não, não vou não Próximo turno ganho excedente Já posso melhorar a capital Pula Ah, ok Parte diplomática Vamos lá Podia aparecer, né Se eu posso ou não Fazer confederação com os caras Não é Tá lá, backland vai demorar um pouquinho Não tô sendo atacado Ok Midland talvez Tá lá, backland aí O que você é aliado Opa Tabland Parece que vai aceitar Vamos ver Aceitou Aí sim Mas essa é cheia lá Pra você usar Onde que eu tava? Tabland Acho que tá lembrando Agora ninguém vai aceitar Confederação Então eu vou pedir só a cor de comércio Não esquece de tirar o cara de Tala Bihaen lá Pra vir te ajudar Eu acho que eu vou precisar O maluco é forte ali O exército tá bom O meu dele É o Helmut Feverback Beleza, tá Provincia garantida Confederação Ainda perco a parte diplomática Aparentemente É, isso aí Eu esqueci de baixar o mod Que tira essa penalidade Ele tem nível 2 Ele tem cavalaria Estábua A mesma coisa que eu Ele tem um exército cheio lá em Tala Bihaen Pessoal ainda não tiver negativo Aquele exército Menos 160 Dá pra tirar umas Duas Fantarias Três Acho que os dois Piqueiros ali Normais Sem escudo E um espadachim Você já tá bem Um arqueiro Ficou menos 12 Fica menos 12 mesmo Fazer em marcha forçada Acho que você pode tirar mais um espadachim Um arqueiro Você não vai precisar de tudo isso não Os homensferos não estão tão fortes Então talvez eu consiga mandar ajuda ali pra Stirland com ele Aí eu tiro o recrutamento aqui desse Primeiro você deve eliminar as homensferas aí Stirland sobrevive por enquanto Espadachim é? E um arqueiro Você vai usar mais os piqueiros de escudo aí Pra enfrentar ele Vamos ver se eu vou colocar aqui Esse aqui é pra taxa O que que acha? Eu destruo a cavalaria aqui? Os estábulos e o negócio ou não? É, você já recrutou né? Se você tiver precisando do slot Não, não agora Deixa eu ver se ele tem uma construção aqui de dinheiro Ele tem pacote de pele Vou destruir o da cavalaria Beleza, acho que é só isso Só que eu fiquei sentindo Tem que botar a guardição em camper bed também Se conseguir Eu tô trazendo ele pra lá Mas não, é a guardição mesmo Uma construção lá Pra ganhar muralha na cidade Ah, só ganha no nível 3? Ah, mas no nível 2 já assustou alguns exércitos Ah, como eu odeio homem-sfera Se fosse só um ou duas vezes Mas aparece uns 8 exércitos disso daí A vida não tá fácil Queria eu ter uns homens-sfera Pra ficar brigando aqui A vez desse dupe vermelho chato Gustavo, vou colocar uma catapulta pro exércitos do Alberic Você não consegue recrutar? Não, eu preciso ou tirar uma construção aqui Mas aí eu vou perder um pouco da minha renda Ou eu espero ter o crescimento no barco do Alberic Falta pouco Então acho que vou esperar Conseguir no barco Arregaçaram o carro burro Olha que maravilha O Taurox tá indo pra camper bed Ele vai esbarrar com seu exército lá E eu acho que eu não chego antes dele Acho que chega Em marcha eu chego Aí, manda o Baltazar pra pegar o Kazrak lá Que ele vai pra Altdorf, eu acho Na verdade, acho que ele vai pra U-Hard Tá mais fraca lá Enfim Toda cidade é um alvo É, se prepara Tem que começar a melhorar a Grumburgo já Porque o pessoal não gosta dessa cidade Você toma ela, o pessoal VRAW Mas eu ainda lembro da primeira vez Que eu vi um Uma animação aqui do jogo Que me fez querer jogar Que era Qual o nome? É um espião da lua tortinha Que ele é Que é uma aranha Sim Cara, eu é uma aranha Você é uma aranha? É Eu adoro ela Principalmente os caranguejeiros Já viu a caranguejeira andando? Sim É tão bonitinha Pra algumas pessoas, né? Eu acho que As pessoas normais Ela é tão bonitinha andando Mas é que você não gosta de aranha? Nada contra ela Talvez um chinelo, né? Se você tivesse O Duque Vermelho saiu de perto da cidade Agora eu encontro no mesmo dilema Atacar O que ele tem no exército? Você consegue ver? O Duque ele tem Piqueiros Esqueleto Guerreiro Um Carniçal Um Guarda da Tumba E um Cavaleiro Negro Uh Como é a guarnição melhorada aqui Do jeito que ela tá agora Talvez assim Dê pra brigar Deixa eu ver a guarnição aqui Um Fidalgo Três Homens Lança Dois Arqueiros Um Cavaleiro Dois Lança Dois Arqueiros Você não tem Não tem muralha ainda É Eu vou ter um senhor aqui pra ver se Assusta a EP Eu acho que dá pra ganhar Com essa guarnição Eu tava pensando em ficar entre ele e o Mucilão Pra não deixar ele voltar Tem algum Algum rio ali? Não Eu coloquei um Paladino Pra lutar lá Um Guerreiro Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui Eu não acho que ele vai querer atacar Sei lá Quero ficar entre ele e a cidade Pra ele não voltar pra lá Então Você não quer ficar um pouco mais na frente Que mesmo que ele tente voltar Ele vai ter que dar a volta pra você Aqui tem como marcar? Eu não sei Não, não É o outro lado O outro lado Ih Agora já É não Mas aí vai ajudar do mesmo jeito Você Deixa eu ver a sua aura Tá Consegue ficar Uns Dois centímetros Pro lado Não consigo Acabou o movimento Você pode desenhar no mapa Usando aqueles pincéis Eu acho que ele é na esquerda Eu não tô achando o pincel Na esquerda Tá ali, tá É que assim Só falta esse tantinho aqui Pra ele não Opa Não tá querendo pintar Não tá querendo pintar Tá vendo o castelo bastone? Sim Tá Aura Aureola ali Em torno do castelo Ele não consegue chegar A não ser que ele vai atacar Do exército a mesma coisa Entre você e o castelo bastone Só tem um pedacinho ali Não sei se você consegue É, mas ele não tá em guerra com o bastone não Não, mas não é por causa disso É só pra impedir ele passar Ele pode passar em área Mesmo que não esteja em guerra Fazer uma aliança aqui com o bastone Mas acho que você consegue Acho que ele É, você já aumentou A área de movimento dele Ele não vai atacar Vamos ver se o bastone Entra na guerra aqui comigo Ele não quer nem se eu pagar Vou pedir só aliança de defesa Nem se você pagar Ele aceita? Não Eu ofereci 2.500 Não fiz Nossa Favon Que tal ser meu amiguinho Se essas tropas De alguma coisa Eu vou mandar Laionese atacar O Silon Eles agora estão mais desaliados Vamos ver se eles pegam Se eles pegarem o Silon Aí fechou pra gente Ah, eles não começam em guerra É verdade Só a Laionese Eles estão em guerra Como o Silon E eu Ah, normalmente eles não começam em guerra Ok Demolição do estábulo Vamos colocar algum negócio de dinheiro aqui Toda província do Império Esse é o Kempberberge Sim Oi? Esse é o Kempberberge Com o outro lá Eu alcanço mesmo É, mas só é marcha forçada Ah, mas tá de um bom Ela tá nível 2 Se ele tivesse Se tivesse mais um turno Aparecia A defesa Que eu tô construindo ali Uhum Deixa eu ver se eu Fizer a melhor Não, vai Vai pra Kempberge Que Essa safada é forte Ah, eu alcanço ele Mas acho que ele vai fugir É, se for 100% pra alcançar Ele vai fugir Ah, não, não Não alcanço mesmo Passa por um dedo É sempre esse dedo É sempre esse dedo em que a máquina foge É pra lá Tá, chega a Autdorff É, se eu coloco É, se eu coloco... Então é provável que ele junte os dois exércitos e o Autdorff pra te atacar Então é melhor deixar o Baltazar lá Não entendi Eu acho que ele vai juntar os dois exércitos pra atacar o Autdorff 7% de movimento Encostando na aura Vê se não bate 25 Encostando na aura de Autdorff Vai pra 21 Uts É porque se você fazer emboscada aí Eles atacar Não vai pegar reforço do Baltazar na cidade Aí pode ser um problema Tá, vamos tentar Qualquer coisa eu trago outro exército ali Mas Próximo turno talvez eu perca ele Mas eles não vão atacar a Autdorff E a Autdorff impede o movimento, não impede? Ah, não impede Senão se eles atacarem Então, mas eles vão ter que atacar a Autdorff pra poder avançar ali Uhum, então Eu acho que eles vão atacar Pra atacar a Autdorff, esse aqui ele tem que avançar até a Autdorff Aí depois esse daqui É Tentaria vir Se ele avançar por aqui eu acho que eu pego ele em buscada É Eu acho que dá certo Então, vamos ver Deixa eu ver Já tô fazendo a pesquisa Deixa eu ver se ele dá consigo uns acordos de comércio, pelo menos Acordo comercial Não, entendeu? Ah, só pra avisar o que veio a sua ideia do Discord Qual? A de colocar lá nível Ah, não sei nos cargos de anão Pode usar, ué Não, eu coloquei do... Coloquei do Home 1, se me engano Que aqui é o canal dos anões Ok, tá Não tem nada pra fazer Vamos passar o turno E eu tenho que ir no banheiro É, fazer só uma... Chegar na minha vez a gente salva e para Porque já deu bastante tempo Beleza Aí a gente continua mais tarde ou outro dia Vai ter que editar ainda Gravar a outra campanha Vamos lá, Mucilão Por favor, que você não venha pra cima de Actane Sai correndo Sai correndo Mas pra ele vir em marcha até aqui Eu tenho quase certeza que ele vai atacar Actane Ele é bem maldito Uma esfera Um usou o caminho subterrâneo E o outro atacou o Baltazar Emboscada Emboscada? Espera, emboscada deles ou sua? Você está se defendendo Ah, deles Eita que o maluco é grande, hein Só que eu tenho mais chance de vencer Ah, não dá pra ver Resolução automática Ah, 75% pra mim Ah, você consegue ver? Ah? Você consegue ver a resolução automática? Ah, não Não tem, é... Não fala Eu vejo aqui pela barra Eu faço uma porcentagem Ah, se você quiser Dar uma resolução automática Ou a gente luta Salva antes Por quê? Precisa não Perder como Tenta de novo Ah, então Tá, vamos ver Eu não sei se essa infantaria A infantaria dele parece meio ruim Tem umas duas infantarias boas Três Qual que é? Gors, Ungor Rebanho de Gors E rebanho de Ungors É, Ungors é o mais fraco O Gors, ele é a segunda mais fraca Aí o restante é só a infantaria de lança Ungor Acho que dá pra ganhar, assim Só que ele tem um Minotauro A gente tem a Larbadeira Piqueira, quer dizer Ah, é verdade Vamos lá É que eu fiquei curioso Só pra ver A cara desse bicho Sabe o que você falou Que ele é de bronze Grande? Acho que você vai ficar traumatizado Dica Deixa o Baltazar O máximo de distância De você Tá bom Porque por mais dessa máscara de ouro Do Baltazar Ele deve estar se cagando Cortar o load, galera Já voltando Tchau 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 Se inscreva no canal.